Lá no Neymar, dois Neymar Dois pingados aí Padaria, padaria abrindo isso aqui, velho Parou teu lado aí, Lays, vai chegar em você, chegou agora E aí, tudo bem? Ó, esse vídeo faz parte da minha MD10 no Rainbow Six Seed Se você quiser ver tudo, eu vou deixar uma playlist aqui no vídeo, na descrição Pra que você possa ver em que ranking vamos cair Tem alguma sugestão? Manda aí nos comentários E mais um avisa que todo dia, a partir das 11 horas da manhã Eu tô ao vivo na twitch.tv barra patife O link tá aí também na descrição E a essa hora eu devo estar ao vivo Então cola lá, porque eu tô jogando com pessoas do chat O pessoal tá fechando o squad comigo pra jogar as rankers Tá sendo bem legal Então, links no topo da descrição, playlist e twitch.tv barra patife Onde eu tô ao vivo todos os dias, a partir das 11 da manhã Agora fica com o vídeo que tá irado Eu fui pra Elo uma vez esse, mas pra ela não resolveu não É que eu acho que a Elo faz errado, mano Ela quer tomar o remédio e depois já tá atacado Não, pode tomar E eu acho que o esquema da Reinich é que você vê que vai atacar Então já tomando É que nem, eu tava aqui de boa e atacou Veio no olho, no nariz Do nada, mano Não é assim Não é que o dela é muito forte, mano Tipo, ela fica com a cara toda inchada, caralho Ela faz o que? Ela fica toda vermelha, rosto ardido Pra ela nenhum desse semédio resolve, mano Eu espirrei do nariz e tô meio alegre E agora eu tô suavão, tô redondo E o mistificador? Eu acho que ataca muito rápido, sei lá, muito forte Não resolve não O que resolve pra ela é aquele comprimidinho rosinha pequenininho O... O nome daquela porra O de brininho é o... Ah, esse é o mais basicão lá Eu sei, eu também tomei ele Depois então, dá o mini E dá sono pra caralho É É, vou pra mini não Mas eu tô ligado qual que é, eu tomei Não, só o boneco que eu caí, velho Ele derruba, mano Melhor boneco do jogo Eu sou muito mais agradecido, mano Filha, dá pinza, eu nem lembro de mudar o rap Alguém sabe, meu malto tá aqui Meu malto tá funcionando Tá parado, aparece Parado, parado, parado Me... Tá, 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 tá Vem, volta, vem Já deu, sei lá Me... Aí, tamo bem Aí, mano, vai ter que jogar Se jogar na fé Na fé Mas vem que entra lá Vem que entra lá do outro lado do mal Dá o at-tab, mano Ele já deu e não vou do nada Não, não percebi, não tem ninguém na... Tá, eu posso abrir pra sala de fanoz aqui Beleza, bugou o bagulho da Ivana Ele tá de ladinho, beleza Tem um cara natal agora Ah, me lose Avançar charuto Avançando na ligação de eu abrir Tá, tá pra direita aqui Tá atrás do bar aqui, ó Atrás do bar Tá aqui ainda Tá no mesmo lugar aí Abrindo na ligação que eu fiz Abrindo charuto Vai ter que entrar pela vermelha, mano Vai ter que entrar pela vermelha Aí tu entra de frente Aí tu vai de frente Aí tu vai de costa Tá lá no relógio Ela tá no relógio Não é possível, velho, nem isso Ó, tem a Valky A Valky tá na coca Tem o Jäger dentro do freezer Ai, velho Que sensacional Olha o corredor branco e herd pra mim Uma luta indo, brother Trocando o carregador Vamos fazer umas costas neles Tá no branco Deixa eu ver Tá na cara do brilho A Valky tá colada no bomb Colada no bomb Ela tá pegando um cover nesse balcão Atrás do bomb Esse aqui Vai, 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 vai Foda, bota, bota Ai, caralho, mano Boa A parte que eu vou Tá no bomb B, a Valky Eu tô, eu tô morto Quem tá vivo comigo? Eu Tá cara no freezer aqui Tem caldo branco ainda, guys? Não, sebrou o drone Deitou Deitou Tem na coca Na coca tem um Planta ali do balcão Planta ali do balcão, Drill Tem que plantar Ai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Coca, coca, coca Não, dava O cara tava mirando a mim Veio É porque você entrou, mano Você plantar ali antes Dava É que veio uma C4 Na minha direção, Arsh Ah Veio uma C4, tive que sair Tá tudo bem Eu acredito E o nosso amigual Já tá com o mouse ou não? Eu acho que ele fez início ao jogo Eu acho que ele fez início ao jogo Vamos foder, meu Vem Tchau E aí Tchau Precisamos encontrar a bomba Tchau 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 Se localizou uma bomba. Vigiu, hein? Vigilele. E você tá me atrasando. Vigiu, tá uma testaranda? Já aconteceu? 10 segundos. Vigiu, pique na janela do piano aí, viu? Vigiu, pique na janela do piano aí, viu? Você me promete? Ah, eu não tô prometendo não. Só disso pra pilar. Porque o vigio tava lá em cima. Vigiu. 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 Não, não. Tem lobo. Não, bolo. É um bandido. Mano, eles mudaram o esquema pra quebrar o breakado no tiro. Antes eu quebrava mó fácil com um pente, velho. Agora eu tento dar dois. Mano, não tem bagulho no... Não tem choque. Ah, nem fudendo, velho. Vai tomar no cu, mano. Matei o vigião. Ai, que porra é essa? Nossa, tá muito ruim de abrir. Atrás do no freezer aí, na padaria, mano. Correu do meu drone. Aqui. Ele tava lançando. Ah, dá pro sato. Boa. Mais um lá, Adriles. Mais um lá, Adriles. Aonde que eles são? Se é um bolo, o outro eu não sei. Eu tô em cima, Adriles. Tô em cima, Adriles. Tô em cima, Adriles. Tô na salinha aí, mano. O outro tava lá na padaria. Tô ouvindo ele dentro do bombe, velho. Correndo. Era o que tava no bolo? É, tô ouvindo ele dentro do bombe. Não tô vendo, mas tô ouvindo. Vai ter passo dele aí, mano. Que ele deu uma avançada, eu moro. Ó, tá deitado aí. Drone preparado. Ele tava atrás desse bagulho aí, desse balcão. Ah, não sei. Eu não quebrei a câmera da padaria, mano. Talvez eu esteja ligado ainda. Não, a câmera iniciei, eu quebrei. Tá. Tá vindo. Aliados neutralizados. Nossa. Ai, que ódio, mano. Caralho. Nossa, cara. Uma dona cagada, vindo. Foi um susto. Agora tem que dar onde mesmo? É trem, né? Pode ser biblioteca. Eles podem em biblioteca. Eles podem em biblioteca. E sal de jantar. Eu não quero ser... Mara sua. Só os magnatas do Criticões aí. Podia, mano. A nossa moeda... Moeda online da crítica. Você não pode criticar se pagar as pessoas no Bitcoin. Mapa de defesa, rapazes. Vamos ganhar agora. É, esse aqui vem melhor. Se não te fudeu. I believe we can win. O certo seria nós terminar o terceiro andar lá e depois ir pegando os caras no bomba. Salve, Maturfa. O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. É, tem um cara natal aqui já. É, tem um cara natal aqui já. Inserção em 10 segundos. 5 segundos. Tem Valk, hein. Vai fazer... 5 segundos. Tem uma câmera da Valk aqui. Minha Valk desceu? Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Vai fazer pique aí. Cuidado. Não, pia. Não tem marote, não. RECARREGANDO. Foi maluco de falta do time, Pati. O quê? Falando que o jogo dele bugou, que ele foi dar ghost e se fudeu. Foi o cara que caiu no outro round. Atenta aqui a pouco. Ele foi dar ghost e se fudeu? Não, mano. Por que isso aí? E se fudeu? Ele tava falando no chat, sei lá. Bugou tudo o jogo dele. Lembrou o sapão aqui, alguém? Ali da cobra, né, velho. Tinha alguém natal, velho? Tô dronando aqui agora em cima. Meu que temos, não é louro. Vai te ver, não tô vendo ninguém. Tem que cuidar charuta se for entrar nessa janela. Naquele corredor no banheiro, não vejo ninguém. Charuta ninguém. Coca ninguém. A edição também não tem ninguém. Dentro do freezer não vejo ninguém também. Não tem ninguém aqui. Tem buraco no chão lá na cozinha, mano. Espada deve ter cara na cozinha, hein. Peguei o VG, eu acho. Tem cara no trem, dentro do trem tem cara. Acabou de me varar. Fizendo o trem. Ah, o bombe é trem. Achei que era da biblioteca, mano. Sei que tá escondido. Seu cara não tô direito. Ah, eu fiquei dentro do trem, guys. Ele tá fora, tá colado na parede ali. Não. O cara tava na direita, Felipe. Tá dando bomba aí, Harry? Calma aí, segura aí. Ah, o sapão tá fechado. Você devia começar a correr. Ó, acabei achado, Harry. Biblioteca, biblioteca. Dentro da biblioteca aí, Lazy. E aí, Patifão? Boa tarde, meu lindo. Tá vindo da biblioteca, mano. Tem cal corredor. Se ele vier corredor, tá na biblioteca ainda. Se ele vier corredor da B, tem cal. Resta um aliado. Resta um agente das forças inimigas. Ó, tá corredor, tá corredor. Vou entrar na B. Na B, na B. Entrou B. Não tem mais cal. Entrou B. Tá defusando, tá não? Não. Ele vai tentar te matar primeiro. Não vai, não vai defusando. Caralho, curioso! Boa, inimigos eliminados. Missão aliada bem suscetida. Famoso meteu a cabeça. A gente não é chamada. Pediu, tomou. Eu queria falar que eu tava passando a cal mutado. Valeu, Heart. Cal mutado que é bom, mano. Foi bom, foi bom. Não, eu gostei daquela cal lá quando você falou aquele bagulho lá. Teve a cara que ele falou que eu lá também. Eu achei o último pra caralho. Nossa, era o que você falou? Ah! Eu só matei o cara porque você falou. É isso aí. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mantenha a área e as bombas protegidas. Eu acho que o cara vai conseguir. Novo é o cara que eu atordo. Você tem que descarregador deles nessa cidade. Mantenha a área e as bombas protegidas. Mantenha a área e as bombas protegidas. Paredes fortalecidas. Mantenha a terra e as bombas protegidas. Eu quero ver você estourar Deixa aqui o amor Encontra a gente É isso Amigo, você fez a ligação do lado errado Qual a ligação? Você fez a ligação do lado errado aqui Fui eu, fui eu É? Por que do lado errado? É por que daqui eles pegam lá de cima O pezinho quando você estiver passando aqui Caralho sabia não, mano Todo critico ele, né mano? Como pode? Eu só mano Ah, eu to aqui pra ele Pra criticar Tem rapel aqui no piano, viu? O cara meteu essa mesmo O cara meteu essa mesmo O cara meteu essa mesmo O que você cara ta falando? Mano, eu tomei tiro debaixo debaixo Tem baixo, tem baixo, tem baixo Eles tão porçando aqui Ele ta na janela, ta na janela Do lado do rapel Morri Cai, não morri não E a Ashe? Tem clara boy, tem clara boy Droppou aqui, tem rapel aqui Tem rapel aqui Ampliando defesas Eles vão abrir aqui o termiteável Viu? Tem escada branca? Tem, tem Não sei, tem embaixo, tem embaixo Tem alguém na biblioteca, eu to vindo em baixo de mim Ai, Ju Filha da puta, velho Viu na clara boy? Tem novo aqui, viu? No vermelho, no vermelho tem também Droppou já? Não, tava na nossa ponta O drone da Twitch no charuto 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 mano Tem mais um no vermelho aqui, no vermelho Obrigado, meia vida Entrou natal No natal eu não te amo então Entrou em baixo de mim Embaixo de mim Embaixo de mim Ele entrou na biblioteca E um charuto Charuto veio natal, tá no sofá Escaras brancas subindo Escaras brancas já Corredor branco Corredor branco Corredor branco Me pegou Tá dentro do banheiro Boa Boa O maluco mandou sair no chat O que que ele falou? Deixa eu ver aqui Chat, dependendo do mapa Alguém é boa porra Tem uns que tem que ser Alguém tem que ser MP5 Tem que... Variar Os caras mandaram a braba Ainda bem que tava de Alguém em chat Teria morrido, teria morrido se não fosse Alguém Essa é a real Já descer aqui mano Que rolou sub demais Orelha mandou aí 5 meses Valeu orelha, tamo junto Vitinho mandou 2 meses Muito obrigado Vitinho Boa tarde bebê E o Cacife 5 meses Obrigado pelo apoio viu queridos É extremamente importante pro meu trabalho Sub Então mano, não tem nem trabalho pra descer Essa semana eu vou voltar com sorteio As coisas foram meio corrido assim Três e tal Né Cacife 5 meses Né Força a porta Obrigado pelo apoio mano Claro Buena Planta não me deu sentada Vai parar ali é né Não tem os adversidades Eu não estou sentada Eu não ganhei 5 segundos e contando Meuido Cacife 5 segundos e contando É a guerra da mal Poensivos ainda tem que localizar uma bomba Dig 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 e é Juro rurururu Juro rururu Juro rururu Pode ser que o multi tenha lá Tão forçando o fundo aqui Tão? Tão Tava um bug aqui e mais alguém Não quebraram a câmera ainda das costas aqui Não pode ter quebrado a porta da garagem É um bug, é um bug na garagem Aham, quebrou a porta aqui Fica ali na frente aqui Já entrou, já entrou o bar, já entrou o bar guys Tem cara em baixo também Pati, fica ali na porta Já tem nem no bar mano, matou nem no bar Não é bar não? Como que é o nome lá? Ah aqui ó, no ping 2 ele tava Ó tem um cara lá no Neymar Dois Neymar Dois pingada aí Padarinho, padarinho abrindo aqui Tá do teu lado aí Lazy, vai chegar em você Chegou agora Ué Lindo As duas das costas Que burro que eu vou dar a câmera, Howard Ó, tá aí com você Pati Vai descer a escada que você acabou de descer Tem cara aqui nas costas comigo Ah é uma Akali ali em cima Puta, meia vida mano, Akali Muito pouca vida velho Tem um cara colado comigo aqui, cara Jogando flash Ó, Akali tá indo Akali tá descendo escada indo pro bar lá também Tava pelas costas mano A Akali tá descendo escada pro bar das costas ali E no bar aqui Ó apareceu a porta É Akali de SMG Não Não pinguei É um bug É um bug É um bug, é um bug É um bug, é um bug É um bug, é um bug 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 Avança aí ô laser Com a SMG Mira lá no final que você pega eles mano É só lá no final Fiquei 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 Mano, é só o Lazy avançar ali velho Com a SMG que ele pega os cara de cara Peguei o cara aí mano Pelo amor de Deus Vai Lazy Você pega Boa Boa caralho E agora com qual? Mano eu prefiro defender biblioteca do que o trem Ih peraí que chegou minha comida Agora só que a gente tem que defender lá em cima lá velho Biblioteca então beleza Gente foi a rinite Quando a rinite me ataca eu tô esse Essa murchadinha Perdão Foi o Mano ela bate muito forte né E aí eu fico moiadinho Mas eu tô bem Eu tô bem e tô com vontade de jogar e tô animado Só dá uma murchada por causa do remédio Não sei Eu não sei o que esse remédio faz Esse aqui ainda Ele não dá sono né Mas mesmo assim ele dá uma Ele dá uma derrubadinha de leve Eu tô tentando me concentrar no jogo ainda mais Fiz um reforço na parede Vocês querem câmera em cima? Hum? Quer câmera em cima? Pra defender em cima? Não sei o que vai ver Se quiser botar Escutar uma câmera em cima aqui fazer C4 Câmera ativada Só mais 5 segundos Ativando Jammer Você deve proteger suas bombas e serem desativadas pelos inimigos Jammer iniciado Ativado 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 O que tem de carro? Tem nada? Nada Então tem terra entrar trem aqui Tão tentando entrar trem aqui Tão tentando entrar trem aqui Gamer preparado Fica por aqui, Archer Estou entrando pela biblioteca Ah, tomei Capitão muito pouca vida, mano Trocou Vou descer Ah, eu troquei? Trocou, trocou Aproveitar pra mim Ó, acabou de descer Alçapão novo, Blackbeard Tá, dentro do freezer, dentro do freezer tem dois aí O Felipe, o Blackbeard e um Avançando O corredor Levantando bomb Ah, já tá dentro aqui avançado já Blackbeard, Blackbeard tá coca Alçapão, alçapão Desceu alçapão, desceu alçapão Desceu não Desceu agora A lavanderia Tá deitado lá Para na missão, aliados eliminados E aí, deu bom ou deu ruim? Deu ruim Deu ruim Deu ruim Proteja as bombas E aí 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 Rodrigo, você que vai fazer Eu vou deixar uma Quebra o bagulho do maestro? É, quebra, sempre quebra Porque Porque na outra Eu tomei o choque da Twitch e Perdi Abre e o segundo ela quebra Caralho, deletaram o boneco Sempre foi assim Olha Ó Tem cura Freezer Tem cura Wellington Ali Jefferson Robertson E aonde? Vou colocar uma cura aqui atrás O sofá Não, Natal é ruim Putando se a gente pôr outra cura Banheiro? Banheiro Sei não, deixa duas aqui na foto Melhor não Que aí os cara domina rápido Não sou o bandeja O boneco amigo está muito bugado Está lagadíssimo Abriu alguma coisa aí, acho que foi lá em baixo Uma bomba foi localizada pelos inimigos Avastecendo a munição Recarregar! Agora a boia Droparam o nome? Droparam, acho que não é vermelho Sabia que esse maluquinha está lá em baixo Olha o drone no charuto Escada nova Oba localizada pelos inimigos, proteja Me cura, me cura, me cura Sai aqui três, vai roubar minha Eu estou punindo a granada A cura vai para quem tem menos vida É porra, vamos me ruxar aqui Você vê? É impossível cara Ele matou você também? Foi dois, foi dois na nade Onde tem esses caras vermelhos? Está aqui comigo aqui, guys Não, foi claro a boia O charuto aqui Tem dropou nova, está bem Tem três, tem um Tem dois alçapão novo Sled e Ibana Três agora Dois no ping 3 E um avançando bomb Mano, quatro para um charuto Um avançando pelo meio do bomb Morreu que avançando bomb Ele avançou mais Ele avançou mais Tem que ser quatro? Sobe, sobe, sobe Ele já foi, já foi Eles estão tudo dentro do bomb Mano, dentro do B Tem um no freeze Tem um no meio Aliados eliminados Calma Puta, pera que eu tô a cacarralho E também Não sei nisso Que eu não sei nem o que jogar Mano A grana do DNA acabou com o game Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Me dá balada Nossa achei que ícone Frame por frame Apresentação de PowerPoint O seu drone achou uma bomba O meu drone vai ter um lá em baixo Faltam 10 segundos 5 segundos Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Na porta Ah pique já, nossa pique de todo lado velho Não é possível cara, quantos pique tem Nossa Tomou pique a rádio? Não, saiu um maluco em cada canal A rádio não deu a carro, achei que era de cima Eu achei que era de cima Eu achei que era de baixo Eu fiquei marcado lá em cima Ainda deixei pingadinho a porta A cara na escada Na escada vermelha aqui Eu no Edson Tem dois no Edson Em cima de chitem Vai pular Vai pular Vai pular Tá no chão Tá no chão Tá no chão ali na porta Vou pelo caminho Mais um 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 Saiu Boa Mano 2x2 hein velho Dá pra vocês levar isso ainda Luta Npt O outro É Isso É Não é essa né É, não é essa né É bom duela achou o outro por favor menino? além do edson? nao ele vai fazer isso? vai ele vai vai ele ta em dúvida ele foi ta trocando com ele do edson tá colaram com ele la felipe um deles ai tem um comigo nao nao vai ficar aberto pra ele na coca na coca entre a bomba e o cara boa só mais um plantando ali na coca um buraco na coca e e e e e e e boa cara boa felipe caralho vamo porra passei até mal agora passava nem wifi ah cansei de morrer por pique o que a gente defende agora? vamos defender em cima e em baixo mano pega a cozinha se vai ser o melhor bora 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 cozinha bora cozinhazinha bora cozinhazinha vai na cozinhazinha vai vai ok proteja as bombas Eu vou forçar o sapão lá. O Hayard mete um minuto aqui atrás depois. A área da bomba foi comprometida. Você vai jogar no daqui, Felipe? O Hayard, faz um buraquinho aqui. Hayard, Hayard, Hayard. Você vai jogar o Hayard aqui? Nas costas aí. Bota um minuto pra botar um ult. Tem que colocar um aqui daí. Capturando projéteis. Caramba, tá ativado. Pronto. Ativando o jammer. Tem aqui já, Loteco. Cuidado. Tem o Barber e o Bucky. Nossa, a Aang tá... Mano, eles acham que vão bem em cima. Eles acham que é em cima. Eles desmocaram e jogaram o Aang. Tão fazendo uma porra toda lá na clara boia. Porra é essa, mano? Tem um bolo aqui. Eles tão fazendo... Eles tão fazendo a play toda na clara boia. Tão jogado tudo na clara boia, mano. Sim. Ó, tem um drone chegando no bar das costas lá. Bem doido aqui no bolo. Tem um Blackbeard. Tem ninguém. Cuidado. Tão jogando no bolo. Tão jogando no costas aqui. Instalando o Magnet. Estalando o Bar. Os caras tavam treinando lá em cima sozinho, né? Já... Duas inks e já foi, já. Ó, tem minha escada branca aqui, ó. Ah, me matou, mano. Sofia. Tá avançando no corredor aqui, avançando no corredor. Eu vou avançar no bolo aqui. É um Blackbeard. O Zay está no bar já aqui. Eles não tem hard bridge, eu acho, mano. Ó, tá abrindo o teto. O Zay está aqui pelo bar, viu? Tomou uma dosada e não morreu, velho. Blackbeard está no bomb, mano. O Blackbeard está no bomb, mano. Fala na missão, aliados eliminados. Meu Deus, velho Nossa, eu tomei ótimo pra ir desse bug em cima, mano Não, foi molido, velho É, nem ouvi ele abrir em cima de mim Meu Deus Tá cercadinho ali, velho Eu não aguento mais perder Mano, não fiz nada Mas a América era cair bronze, pô Vambora Se gostou do vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra não perder nenhum dos episódios Da nossa MD10 É nóis, tamo junto, só vamo